O Lucas na área, beleza? Parte 4, bora! Estou aí na parte 3, né? Estavam... Galera, tipo assim... As pessoas que chegaram aqui... Por favor, se vocês puderem, podem assistir os outros vídeos. Fica bem, dá pra vocês, tipo, entender a evolução da casa. Tipo, se vocês não assistirem... Dos outros... Tipo, um ou dois, enfim... Vocês não vão conseguir entender a maneira da casa. Vocês não vão conseguir entender como foi formada. Ah, eu quero copiar. Eu sei que é feia a casa, mas, tipo, é a nossa criatividade. Nós temos que inventar essas coisas. Tipo, eu não copio de ninguém. Essa coisa foi da minha ideia. Juro, de verdade. Essa coisa, tipo, veio aqui... Todo mundo que joga Minecraft sabe muito bem. Mano, Minecraft é uma coisa livre. Você pode fazer o tipo que você quiser, tá ligado? Embaixo já terminei tudo. Deixar essa porta aberta aqui, ó. Deixar essa porta aberta aqui. Aqui, bonitinho. Certo. Agora vamos subir. Aqui já vai ser um pouquinho complicado, né? Mais delicadeira. Vamos quebrar esse vidro. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o que lá de baixo. Quem assistiu um, né? Um, dois... Opa. Um, dois, três... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí você... Você sobe. Um, dois, três, quatro... Cinco. Sobe um. Um, dois, três, quatro. Tá certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobe um. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobe um. Só que eu acho que aqui tá errado. Eu não fiz cinco. Tipo, galera, eu acho que eu fiz errado alguma coisa. Vamos começar. Comecei errado, ó. Bosta. Vamos quebrar tudo bem de novo. Porque eu tenho que começar com a beirada. Fiz errado. Você tem que começar com a beirada. Você vai ter que subir o negócio. Fiz errado. Bosta. Aí sim pra dar certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai subir. Tá quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai subir. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobrou um. Por que, mano? Tá sobrando um. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois. Ah, mano. Quer saber? Eu vou dividir dois mesmo. Vai ficar de cinco em cinco mesmo. Que negócio difícil da coxa. Fazendo de seis também. Deixa eu ver se dá pra fazer de seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, 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 set